Oi gente, tornei a gente parte 2 Eu fiz aquela quest de matar os amiguinhos lá dos alvos Já ganhei dois selos de aspirantes Oh, dois selos, parabéns Bruna, você brilha, obrigada gente Agora eu vou ter que fazer uma quest Que, ah peraí que eu tô vendo aqui na bolsa o negócio aqui Tô mostrando pra vocês, quem quiser tá vendo Olha, dois selinhos de aspirante, viu? Vou colocar ali pra não vender, porque do jeito que eu sou, né? Aí agora, gente, eu vou ter que matar oito amiguinhos Vai ser bem rapidinho, vocês vão ver aqui como Ah lá, já tô no um Um, ó que maravilha Vou poupar vocês do tempo, não vou mostrar no um, dois, três, quatro, cinco, sete, oito, nove, quarenta, dez Já vou pular o valor pro oito, né? Por quê? Porque eu quis e porque é assim que funciona a vida, gente Aprende com a sociedade Ó, oito Agora eu vou entregar a quest Peraí que eu vou pegar porque é dinheiro, né? Vinte e dois de cobre Dá pra comprar até uma montarinha Vou lá entregar de novo na mulezinha Foi a mulezinha que me deu, foi o cara Foi o... o cara O cara gatão aí Aí ele vai me dar um selinho apenas, ele é mão de vaca Logo em seguida eu vou ter que fazer uma outra missão Já tô com três selos, galera É... aí nessa missão eu fiquei um pouco confusa só em relação ao mapa Só Que eu vou ganhar dois selinhos e eu tenho que entregar... eu tenho que pegar uma espada e colher quatro plantinhas Fácil assim como a vida, né? Só que no mapa eu fiquei um pouco confusa assim Pra onde eu vou, pra onde eu vim O ovo é a galinha e tal Aí eu olhei no mapa, tava lá no ermo das serpas Quando eu ampliava essa maravilha do mapa Não aparecia Então eu fiquei assim pensando Será que essa espada tá aqui? Eu não tô sabendo Será que essa plantinha já me deu e eu não tô sabendo? Não, não tá comigo A plantinha você tem que colher E a espada você vai pegar assim que você pegar essa plantinha São quatro Por quê? Porque Deus quis e a gente não discute isso, tá? Tô ali inconformada procurando a espada e a flor Mas não tá lá Procuro novamente no mapa, tá no ermo das serpas Primeiro você encolher a flor Depois a espada É... não sei por que também Mas é primeiro a flor Depois... Mentira, sei sim, sei sim Você vai colher a flor Você vai entregar pra uma mocinha essa flor Ela vai ficar feliz, emocionada E ela vai te dar a espada de presente Bonito, né? Não é Natal não Mas as pessoas têm um coração bom nesse jogo Não tá nesse lugar Não tá num outro Não tá nesse lugar roxinho Tive um pouco de dificuldade Mas isso aí acontece nas melhores famílias, né? Ali, ó Tá no ermo das serpas Aquela bolinha amarela Com um izinho O número um Cheguei lá Já vi as plantinhas roxinhas Minha cor favorita Olha só Mas Essa plantinha não tá lá onde mostra No ermo das serpas Tá? Peraí que eu tô mostrando aqui A gente ganha novamente dois serinhos, tá? Ela tá... Vão, minha filha Mostra logo Oh, meu Deus Então Ela tá, na verdade Na coroa de gelo Nesse portãozinho aí Que parece um monte de palitinho prateado Né? Pois é Pois é É um bullying que o jogo fez com você Mostrando um lugar e é no outro Mas isso acontece Isso acontece também Você colhe quatro plantinhas É... Vão... Quatro plant... Quatro plantinhas... Um... Nove, velho Vou mostrar todas as plantinhas Será? Dois Dois agora? Foi dois? Um... Dois Vão, miga Vão que o povo tem que almoçar Tem que trabalhar E você tá aí colhendo plantas Vão? Aí, ó Já colhi quatro Mostrando na bolsa pra vocês Quatro plantinhas E agora eu vou entregar Essa plantinha Numa moça simpática E ela vai me dar essa espada A espada sim Tá no ermo das serpes Então, se você Ficar em dúvida Procura aí No mapa bonitinho Primeiro na coroa de gelo Depois No ermo das serpes Aí, como é que você Como é que você sabe disso, Bruna? Eu sei de tudo, né? Eu aprendi a jogar esse jogo Quando eu tinha cinco anos de idade Ah lá, ó Tá vendo esse circulozinho aí? Essa moça Ela não tá aí Você vai ter que mergulhar aí Quem fez a escova Coloca uma touca Pra não poder, né? Cachear o cabelo Aí te bluff Não cai igual a mim Porque eu dei uma É porque eu não sei nadar Meu pai não queria me colocar Na de natação Eu tinha um pouco de meira Eu tenho otite Aí tá Aí eu vou entregar Essas quatro plantinhas Professor Girafales Eu sou por aqui Não gostei de uma xícara de café Ah, assim, dona Florinda Aí, ó Faz muito tempo Que eu tô fazendo flores A dona Florinda disse É, eu largo Tenho estado solitário Nesses últimos anos Aham Opa, a ganha está Aí ela me dá a espadinha Porque ela não usa O que que ela vai usar? Uma espada dentro d'água, né? Só pra afundar Ganhei a espada Agora sim eu vou entregar A missão A missão você vai entregar No lugar de sempre Que é naquela tendinha Cabaninha dos gatos lá Dos elbos sangrentes Vou mostrar no mapa novamente Sim Agora Eu vou lá entregar Muito fácil essa missão, né gente? Quer dizer Eu fiz isso toda sozinha Não pesquisei nem nada Claro que não Óbvio que não, né? Droga Onde é que pega Essa porcaria Dessas plantinhas, bicho? Vou lá no Ored Aham Tá Eu sei que eu tenho Que pegar a missão aí Tá Ah, e aí? Aham Ah Rapaz Tá vendo? Eu gosto desse porco Que trabalha Então quer dizer Que onde é que tá isso aí? Ué Tá O bicho Tá em outro lugar Por que que essa quest Não avisa Que é a plantinha E onde é que tá essa espada? Nove, véi Tá na Nossa, gente Tá vendo? Se eu não pesquisasse Eu nunca ia saber Três dias pesquisar Essa porcaria de essa missão Tá tudo bem Então, você chegando lá Você vai entregar a quest Você vai entregar a espada Pra meu amiguinho gato A Nubelore De lá não Aí você vai entregar a quest Você vai ganhar Tã Dois selos Eu estou com cinco Para quinze Apenas doze, né? Então, tá Ganhei uma reputaçãozinha Lá com os meus amiguinhos Vou ter que fazer Outra quest Ganhando apenas Esse cara é mão de vaca Pra toda vida Viu? Eu só te dar um selinho Um selo de Ah, vocês entenderam, gente? Ali, novamente A mocinha vai pedir Pra eu matar Os alvozinhos Mas eu não vou fazer isso agora não Porque, né? Pelo amor de Deus Vou ter que matar Oito flagelados Novamente Com o mando ritual Mas eu já fiz Eu poupar vocês Ganhei seis selos agora Para quinze E falta catorze Vou pegar a missão novamente Dos alvos Que, bem criativo Mas, ah lá Ela pelo menos dá dois Quer dizer, mulher Mas mão aberta, né? Que, ué gente É a realidade Não posso fazer nada Vou lá novamente Matar os alvinhos Como eu mostrei Na missão passada Ah, sim E ela me deu Uma missão Lá no Escafundol Do Judas Que, na verdade É... Não serve Muita coisa não Viu? Aí você ganha Dois selos novamente De matar os alvos Já tô com Oito Para quinze Dezesseis Ah lá Agora tem que ter quinze, né? É Eu já falei isso No vídeo anterior Por que eu tô mostrando Minha bank? Oi? Tá Aí eu vou lá Fazer essa missão Crente Achando que eu ia ganhar Mais um selinho Não Não Você não vai ganhar nada Você vai ganhar apenas Uma reputação Com o pessoal lá do Argente O que que é uma reputação Na sua vida? Nada Reputação não serve pra nada Você não compra montaria Você não compra nada Então eu vou poupar Pra vocês de tudo Ah, Pruna Mas você tem que mostrar O que que é Tá Já mostrei pra vocês Vocês vão ganhar Só apenas com as moedinhas De prata E vocês vão fazer Mais algumas quests Ah, que vale reputação Aí se você quiser Você faz Se você quiser Não faz Aí o que importa É a nossa vassourinha, né? Fiz Mas eu não vou mostrar pra vocês Ganhei mais um selinho Por ter matado mais alvos Já estou com 15 A magia da tecnologia, né gente? Agora Eu tenho que falar Ah lá Vou entregar os 15 selinhos Pro meu amigo Entreguei Aí eu tenho que falar Com o menininho O David E não sei o que Pra eu poder começar No torneio, né? Só que eu não vou fazer Isso agora não Porque eu já falei muito Oito minutos seguindo Vocês já devem estar De saco cheio Vou mostrar pra vocês, gente Uma coisa maravilhosa Que vai mudar A vida de vocês Vocês estão preparados? O guia básico De masmorras Você tá cansado De morrer? Você tá cansado De tomar Buff De buff E no buff Do nanã? Então Aprende comigo Como é que se faz Uma masmorra sozinho Você quer Você quer vencer Na vida? Aprende junto comigo Olha lá O covardão saiu Fiquei sozinho Não tinha um healer Não tinha um DPS Não tinha uma espada Direito Aí eu achei assim Não, vai ser mole, né? Claro que vai ser mole Você tem que usar Todos os seus poderezinhos Todos os buffs Todos os negocinhos Frutinho Pergaminho Que te dá felicidade Que te dá agilidade Que te dá força Que te dá vigor E você vence Olha lá O Garrosh Me aplaudindo Falando que eu sou assim Demais Ele disse Bruna Você no jogo Você é melhor Do que todo mundo Olha lá Já vi desafios Mais dignos No rinho de sangue Você nos fez perder tempo Ele Sabe que ele É o cara Psicologia reversa Quer dizer Bruna Você brilha no Corinthians Olha lá Vem um Como é que eu não disse Deixa gente Um centauro Baba Olha lá Eu deixei ele bater Um pouquinho Aí eu vou pegar Meu machadinho Pra poder bater nele Presta atenção na técnica Primeiro eu solto Um escudinho Aí eu bato ele Dois mil Aí depois eu solto Um negocinho assim No chão Que coisa é ele Entendeu? Olha lá Já tá morrendo Ele já tá morrendo Aí eu tenho um amiguinho Dragãozinho também Que mata Fiquei até doado Mas isso eu deixei Tá? Aí um cara subiu Em cima de mim Mas isso aí Foi pra demonstrar carinho Tô matando Olha lá O que que você faz Gente? Você mete couro Não precisa usar Anjinho da guarda Isso aí é coisa de mulezinha Você vai batendo Vai batendo Ó Tá quase Tá com o que? Dois por cento de vida Mais um soquinho meu Ele morre Mas não Eu deixei ele lá Achando que ele ia vencer Que ele ia Coitado de sobreviver Mas não sobreviveu Vocês vão ver No final do vídeo O coitado Ele cai igual Manga madura no chão Eu ganho Dez selos Da coroa de gelo Aí eu compro a vassourinha Vocês vão ver Que o final vai ser Maravilhoso Cansei de falar Oi, oi, oi Gente, tô aqui Tá? Não caiu ligação não Tô aqui, ó Tô matando o bicho Joguei mais Não Aí me atordoou Fiquei um pouco estabilizada Fui no banheiro Quer dizer Não consegui Mas isso aí Acontece nas melhores Sua mesada Tá um por cento de vida Meu amigo O outro carente Subiu em cima de mim O que aconteceu? Eu venci esse negócio Claro Porque eu sou uma jogadora Nível 90, gente Por que que eu amazo Morri? Vem, 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 vem Pra ser feliz Eu tô no ar, tô com beleza Eu tô que tô legal Na tela da TV No meio desse povo Vai, vai A gente vai se ver Na Globo Na tela da TV No meio desse povo Oba A gente vai se ver Na Globo Eu tô no ar, tô com beleza